Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer outro desafio com o James que a gente vai chamar de Cream Face são baseados em 15 perguntas que ele vai fazer sobre ele e eu tenho que acertar e são 15 perguntas que eu vou fazer sobre mim e eu tenho que acertar quem não acertar vai levar a porta na minha cabeça vou fazer o meu papel pra mim ok, se eu não me engano vai me enxergar o errado haha, isso é muito divertido haha, isso é muito divertido isso é muito divertido ok, eu me engano, tenho que falar com você mas você nunca vai dar errado quando é meu dia? a dia de setembro oi, você nunca vai dar errado comigo, meu irmão, minha querida eu vim para falar com você mais você vai dar errado você nunca vai dar errado porque você não vai dar errado o que é o significado de esse talo aqui? Não é o que disse essa palavra. Você nunca me disse isso! Não, você nunca me disse que não era tão grande. Eu disse, o que é isso? Eu disse... Você nunca me disse... Quando você nunca me disse coisa? Por que você disse isso? Por que você disse isso? Por que você disse isso? Eu disse quando você perguntou sobre o tatuagem. Eu disse quando você perguntou sobre o tatuagem. Como você disse? Mas isso significa que é o meu caro. Eu amo você. O que foi o meu ex que eu fiz? Então eu realmente me engano. Você caiu da sua caridade. Você caiu de sua casa. Ele me engras. Ela me engras. O que aconteceu? Eu não me lembro. Eu não me engras. Você não me engras. Você não me engras. Você não me engras. O que foi? I tripped over and my hand slipped and I just hit a hand out What is my cousin Kate's last name? Oh s**t It was so weird I knew you wouldn't get it What was my first video on YouTube? What do you mean your first video on YouTube? What was it about? Getting a turkey My first video was teaching how to do the Eiffel Tower with a photo What colour socks was I wearing today? Today? Oh no Today? Same Same Today Don't grab my hair It was blue That one was easy That's what you cover with your socks I'm like what are you doing? What's my shoe size? Eight What is it ten? Nine Onions? Is it a cream? Hello darkness my old friend I've come to talk with you again How old was I when I started my first business? Your first business? Like a pizza shop? Yeah When you drink When you drink Safe for another day One year I was born No you can't do that 1996 Oh no Sh** What year was it? 97 I didn't think it was nice Seven Name? My top three TV series Babe you never told me I know they want to do the dog test The name is the top two They want the dog test? Which is good I don't know the name I can't wait You're such a cheater You're such a cheater I don't know the name What was his name? Scrubs Is it? That 70s show You never told me that You did What is What is Star sign I don't know I even have this high two High two High two Come here Dave Lee Berger Dave What is my dad's middle name? David I know Wait Steve Steve David William Johnson Where are they going to do Steve wrong? So how much was the point? Um I got one right And you got one right So we don't know each other very well Oh wow Okay So I think it's good So that's it I hope you enjoyed the video it's a mess It's a mess It's a mess It's a mess The mess So I hope you enjoyed Se vocês gostaram, não esquece de dar um like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. O James manda beijo pra todos. Então é isso. Um beijo. Tchau.